A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Fui tão fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Vai, meu coração Houve a razão Usa sua sinceridade Quem semei a vento Diz-se a razão Corri e sempre tempestade Vai, meu coração Pede pervan Pervan Apaixonado Vai, meu coração Pede pervan Não merece ser amado Não merece ser amado Vai, meu coração Por que não Pede pervan Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Não merece ser amado Diz-se a razão